O número de banhos que toma agora é igual ao que deve tomar dentro de alguns anos? A verdade é que a quantidade de banhos deve ser ajustada à medida que envelhece. Uma dermatologista esclarece a questão. Quanto mais envelhece, mais precisa despassar os banhos pela simples razão de que, com o tempo, a pele fica mais seca e não é mais capaz de produzir tanto sebo como antes, revela Silvi Mima ao website Le Journal d'Elfemmes. As pessoas mais velhas têm a pele mais fina e seca, o que pode resultar em mais comichão do que quando é jovem, continua. Assim, para pessoas entre os 65 e os 70 anos, a dermatologista aconselha a tomar banho com água todos os dias, mas a usar sabonete apenas a cada três. Deve também ter cuidado para não esfregar muito a pele. Já no geral, aconselha a evitar tomar banho com água muito quente e a não fazer banhos muito demorados. Entre 3 a 4 minutos é o suficiente. Recomenda ainda secar a pele com uma toalha sem esfregar demasiado.